Sabe por que que eu não sei tocar violino e cello? Por causa do computador. Porque eu fazia qualquer coisa no violino aqui e depois eu voltava do Tânia, arrumava dinâmica, o tempo e afinava. Só três itens que eu fazia quando eu queria gravar um arranjo numa música da galera. Falei, vamos fazer um arranjo de violino. Vai ficar lindo, cara. Um violino, um negocinho. Vai ficar muito bonito. Eu tenho um negócio que eu faço. E agora você tá nervoso, né? Mais uma vez um vídeo sobre analógico digital. Só que, cara, tem uma grande diferença agora no negócio aqui. Eu vou até sentar mais bonito aqui. Meu estúdio não tem digital mais. Só tem analógico. Então, agora eu posso dizer. Eu nunca disse isso. Mas qual que é melhor? Analógico ou digital? Analógico. Não é melhor. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Vocês já me ouviram? Muito melhor. Tipo assim, esmagadoramente melhor. Acabou. 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 Não tem discussão, cara. Não tem jeito de falar nada. Absolutamente nada. Não dá pra defender o digital. Não tem como, cara. É tudo desvantagem no negócio. Tudo. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, a pergunta é muito vaga. A resposta ficou totalmente abrangida. Como é que a galera fala? Genérica, não é? Como é que você globa todo mundo assim? Esqueci. Generalizada, né? Então, vamos lá aos pontos que hoje eu posso dizer que o analógico é muito melhor. pra mim, pras bandas, pra gravação, pra música, pra tudo é melhor, né? Bom, em primeiro lugar, é isso aí. Você não aprende a tocar. Porque o computador tá ali na sua frente. Ah, mas aí é só você não fazer isso. Aham. Tá, você não vai fazer não. Todo mundo vai fazer, cara. Você tá dentro de uma loja de doce. Você tá afim de comer um doce. Você vai pegar um Trident. Somente um Trident? Não, você não vai pegar um Choquito, não. Delícia. Vai pegar aquele de coco lá, que eu pego depois do almoço. Eu tô assim na molhão, assim, pagando assim. Olha pro lado, assim. Nossa, um Choquito e um... Caramba, foda. Meti um Choquitão assim e um Prestígio. Que delícia. Por quê? Tava ali, cara. Eu meti a mãozola mesmo e foda-se. Não tem jeito, não, cara. Você vai deixar de comer um negócio tão gostoso? Você vai conseguir entender já o que eu tô falando? Então é isso, velho. Você vai fazer um arranjo de violino. Fudeu, cara. Na minha banda, nós estamos tentando regravar agora o negócio. É um frade, né? Nós estamos tentando... Tentando não. There is no try. Como o Yoda diz, né? Do or not to do. Então nós estamos refazendo as gravações agora de novo. Nós já tentamos fazer um monte de vezes. Porque exige tempo e exige muita energia, cara. Porque a gravação do Frade a gente fez em 2008. Começamos a banda em 2006. E a gente gravou em 2008, 2009. Alguma coisa assim. No Carnaval. E tem até um vídeo. Nos primeiros vídeos meus, cara. No YouTube, a gente gravando. Acho que é em outro canal que eu perdi a 100 e larguei pra lá. E a gente gravou usando o computador, né? Acho que foi o primeiro disco que eu gravei usando o meu Mac Pro, né? MacBook Pro e o Pro Tools 8LE na minha plaquinha 003. Foi o primeiro disco que eu gravei com esse setup aí. E então, cara, o Frade, por exemplo, é tudo tecinado. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Que você mandar ele tocar Vem, vai ficar uma merda Vai ficar uma merda, eu tenho certeza absoluta Você não tem ouvido o suficiente Pra ver isso, então não tem problema Grava com o microfone Bem próximo ali, bumbo caixa de chimbal só E divide a grade por três Você vai ver Essa notinha Truncadinha E a caixa não vai bater junto Com o Sacou? Não vai bater junto nem fodendo Manda o cara ficar com o bumbo direto Que é uma música nossa, é assim Então eu editava tudo A gente gravava, ficava uma merda Fora de sincronia Eu editava tudo e pronto Ficava ótimo, até que um dia A gente falou, cara, nós temos que conseguir tocar isso Porque a gente vai tocar em algum lugar esse negócio Aí a gente simplificou um pouco pra conseguir tocar Olha só que merda O próprio disco da minha banda, cara Da minha banda O que eu veria? Isso é um porra de um tapa na cara Por quê? Porque eu toquei mal, né? Não consigo tocar direito Principalmente que eu tinha trocado Trocado minha guitarra Por uma Fender Telecaster americana E pra quem não sabe, cara Uma Fender Telecaster separa os homens dos meninos De guitarristas, cara Porque é muito difícil tocar uma Fender Telecaster De verdade, tá? Não é uma guitarra inspirada na Fender Telecaster Ou Telecaster mexicana Alguma coisa assim É muito dura, cara E qualquer coisinha que você faz Com o captador Aquele captador vintageão Sem noiseless Nada Mais crua possível Qualquer coisinha que você erra É a coisa mais horrível do mundo Você bate o acordezinho ali Opa, acorde Essa é só a quinta Nossa, bem pra caralho Ia fazer isso Caralho, velho É muito difícil Muito difícil Então eu tive que reaprender a tocar, velho Pra conseguir no mínimo gravar mal Aí depois dos anos A gente foi, né Tocando Foi miguelando e tudo E agora nós estamos regravando o disco Analógico E aí a primeira coisa Que me pegou Mesmo de jeito Beleza, a guitarra Consegui tocar A gente fez ali Tem uma música agora Que é a próxima Muito difícil de executar Muito difícil Mas a gente vai tentar Só que eu gravei uma Que tem um solo de violino, cara Que eu tinha feito no computador Eu não consigo fazer nem fudendo Então eu tô estudando Um negócio de novo Só aquele solo Pra eu conseguir gravar, velho É uns Quatro compassos só O solo é rapidinho A música chama Mais doido que o barril de vinho E depois tem um piano Aí eu chamei o Gastão O Gastão destruiu o piano Pronto, toma aí O solo de piano tá pronto Eu fiz na época no midi, né Então eu fiz no midi Tudo acalhado Fui consertando as notas ali Colocando no tempo Então o que valeu ali Foi o quê? Os arranjos que eu criei Eu e o Jorge Isso valeu Ah, mas no digital valeu Cara Mas eu não precisei estudar, velho Eu não sabia tocar Não sei tocar teclado Ah, então o digital proporcionou isso Proporcionou o quê, velho? Proporcionou a pessoa Que não sabe fazer Fazer Entendeu? Então esse vídeo de hoje É pra falar Não é sobre sonoridade não Porque eu sei diferenciar Uma gravação analógica digital? Não Eu sei diferenciar Uma bateria bem simulada De uma bateria de verdade? Também não, velho Não tem problema nenhum com isso O problema é só com você Eu já fiz uns vídeos Que foi barrado no YouTube aí Tá? Você andando com... Ah, te peguei Falou, bicho Esse problema aí Que você tentou me enganar Não é meu não É com você, velho Você tá ligado? Olha lá, olha lá Não sabe diferenciar Um amplificador Do simulador E eu gastei Cinco centavos aqui Tá, foda-se Isso é um problema seu, velho Sacou? Então eu não sei diferenciar Se você botar uma guitarra pra mim E falar Isso é um amplificador Ou é um simulador? Porra Porra Problema é senhor Agora não É de eu gravar não Eu quero a minha guitarra Com o pedal Que um amigo meu fez pra mim Ou então um pedal legal E um amplificador Mais legal que eu tiver aqui Pra gravar É isso que eu quero pra mim Pra mim E banda que é isso, cara Eu não consigo entender Essa galera Que acha vantagem Em fazer É Uma sonoridade foda Com qualquer coisa merda Porque tipo Tá? Sonoridade eu acho Que todo mundo tem hoje, né? Não tem Banalizou a porra do negócio, cara Tem um memezinho Do Buzz Lightyear assim Eu vou conquistar o mundo Não sei o que, não sei o que E embaixo Uma prateleira assim Lotada de Buzz Lightyear Dá um milhão de coisas Por dia Sobe no Spotify 400 mil músicas Sabia disso? Você acha que você vai fazer sucesso Com a sua música no Spotify? Mas não vai de jeito nenhum, velho Você é em gravadora? Não Não vai não Porque é a gravadora Que manda No que vai tocar Que vai aparecer pra você Elas Que comanda esse negócio todo Ninguém saiu perdendo Por causa do MP3 Venda de disco, não Pelo contrário Todo mundo Aprendeu a ganhar dinheiro Com o gravador Você acha que Que a galera Que mexe com Lida com investimento Com grana Vai perder? Não, eles só jogam pra ganhar Então você está sendo Então você está sendo muito enganado Por todo mundo aí Da indústria gigante Que começa com essa história De analógica e digital E puxa sempre a sardinha Pra quem? Pra quem está ganhando dinheiro Então você tem que focar Em quem não ganha dinheiro Com isso Não ganha dinheiro com isso Não ganha dinheiro Falando que é melhor Gravar em analógico Ah, seu estúdio vai ficar lotado Nossa Meu estúdio é lotado, cara Desde 1999 Só parou por causa da pandemia Então, bicho A gente escolhe Quem grava aqui, velho Dependendo do jeito Que você manda O e-mail pra nós Que diria Olá, gostaria de gravar Uma canção Esse e-mail Não vai ser nem respondido Se você mandou pra mim Um negócio desse Por quê? Porque a pessoa que escreve Gostaria de gravar As minhas canções Normalmente É um Um cara aqui Aposentado Que tem umas musiquinhas Lero, 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 lero E aí Não é interessante pra gente, cara Eu gosto de gravar banda Que gosta das mesmas coisas Que eu gosto Enfim Então não tem interesse nenhum Em divulgar Ah, não Você tem seus equipamentos Você vai vender Entendi Ah, não dá, velho Não consigo, não Você sempre vai falar Alguma merda Não vai dar, não Eu fico sempre pensando O que a galera vai falar Pra poder cercar ali tudo Pra mim Um vídeo perfeito meu É o que eu consegui cercar Tudo que a galera Ia falar de merda E responder aqui De uma vez aqui Mas a gente sempre Deixa passar alguma coisa, né Então é isso, cara O analógico é melhor Quando a banda chega aqui Pra gravar Vai gravar o analógico E aí E aí O que você vai fazer? Você fala Galera, é Contou quatro aí Começou a música E acabou E agora? A banda tem que saber tocar É sério mesmo? É sério? Se você junta quatro pessoas Que não sabem tocar a música Isso não é uma banda não, velho São só quatro idiotas ali Fazendo todo mundo perder tempo Tanto eles Contra todo mundo Que tá em volta Prestando atenção Então quando você tem Quatro pessoas que tocam Aí você tem uma banda É só isso, cara Não tem segredo nenhum, cara Gravar é analógico Infelizmente Tem duas milhões De pessoas frustradas Principalmente no Brasócola Que tem péssimas condições Sempre teve péssimas condições Pra gravar nos estúdios Desde lá Dos tempos lá De antigamente Então todo mundo Tomava chicotada Pra gravar 250 bandas por dia Em péssimas condições técnicas Nem sabia porra nenhuma Saiu gravando todo mundo aí Lé, 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 lé Hoje se gabam com seus prêmios Mas tipo numa gravação horrorosa A gente sabe que é horroroso Porque se você pegar bandas Da mesma época Você vai ver que é uma banda Que americana É foda pra caralho o som E do Brasola É uma merda o som Por quê? Por causa disso Dessa falta que teve Às vezes a gravadora Sei lá o que aconteceu Impossível saber também Não teve um entendimento técnico Do negócio pra gravar Ah, é culpa de quem? De ninguém, cara De ninguém A gente faz isso Sempre fez isso, cara Despreza conhecimento A gente sempre desprezou conhecimento Nosso país é feito pra colonizar, cara Aqui é pra plantar soja E pra plantar café, cara Desde o início E pra arrancar ouro É isso Ninguém quer saber de nada Você dá uma enxada pro cara E ele sai batendo É isso que a gente foi criado nisso Então por isso que o pedreiro Não gosta do engenheiro Sacou? Ah, o engenheiro sai falando merda E o engenheiro também brinca com o pedreiro Enfim São profissionais que não se respeitam Então na música não foi diferente, cara Eu esqueci o que eu tava falando Bah, então essa galera Que trabalhou sob chicote Pra gravar um monte de gente Tinha parcelaria No analógico Adora, bicho O digital Por quê? Você não tem que fazer mais nada Ah, você só abriu o arquivo assim, ó Gravou Errei não Não tem problema não aqui, ó Editei Tchau, valeu Valeu, valeu Valeu, tchau Então essa galera Odeia mesmo o analógico Não tem problema nenhum não Dá pra você separar também certinho Quem trabalhou com o analógico E quem trabalhou para o analógico Quem trabalhou com a música E quem trabalhou pra música Sacou? Grava essa banda aí Dá pra você sacar agora Direitinho ali Ah, então a galera que explora o som O timbre Não abre mão desse negócio A não ser que venha o Waves E dá 2 milhões, 5 milhões de dólares Pro cara O cara, opa Tô vendendo meus equipamentos, cara Descobri que os plug-ins Têm a mesma qualidade E todo mundo Ah, meu herói Chupa, Aliciel Vou pegar esse plug-in, cara Cara, que foda Chamin, chamin Só o dinheiro dele ir embora E todo mundo ganha dinheiro com isso Que maravilha Que isso, Aliciel Você tá falando Porque você não tem Grammy E a gente chegando aqui Rachando Quer dizer, dá vontade de chorar, cara Pela falta de conhecimento De estudo Por que o pessoal fala isso? Não estuda, cara Não sabe como é que foi feita a gravação Deve um imbecil uma vez Dentro de uma faculdade De produção musical Fonográfica Não interessa Falando E aí a música eletrônica Como é que você vai usar? Puta que pariu O cara ficou puta ainda comigo A molecada da faculdade Ficou puta comigo E ninguém nunca mais Falou comigo da faculdade Aqui, ó Faz faculdade Faz direito, seus caralha Faz direito o negócio Faz certo Ensina pra galera o certo Não é pra ganhar dinheiro Só que serve a faculdade, não Sabia? É pra ensinar as pessoas Então acho que tinha que ter uma aula, assim Galera, música eletrônica Café de Verde, velho Tem muitas coisas mais antigas aí Tem uma moezinha Mostrando Fazendo um monte de loop No Ela é famosinha, inclusive Que fez muitas trilhas de filme E de coisa Tudo loop Tudo analógica Com fita Então essa molecada nova Já não sabe nada Não quer saber de nada A obrigação é ensinar, velho A obrigação é nossa O que eu tô fazendo aqui Nesse YouTube É tentando falar pra galera Cara, não é assim que funciona, bicho Tão te enganando Tão te passando a perra E eu sou o malvadão depois Eu sou o polêmico Ah, o cara é polêmico Porque ele fala coisas polêmicas Só quer view Só quer não sei o que Pra esse tipo de gente Só lamento Deixa aí Dá o dislike no vídeo aí E comenta alguma coisa Você vai ser bloqueado mesmo Infelizmente Eu gostaria tanto, cara Que todo mundo Soubesse a coisa ali Soubesse como é que aconteceu A gravação Soubesse de onde veio o cara O negócio do rock, né? Que fala Rock é música de branco Caralho, velho Caralho, bicho O cara não sabe De onde veio a coisa, velho Não sabe de onde veio o rock, não Do blues lá Dos caras colhendo Colhendo o gudão lá Se fudendo Tocando músicas Lamentando ali as coisas Então veio o blues ali Daquela choradeira toda Depois veio Puta que pariu, cara É foda, né, cara? Mas é isso mesmo A internet é pra deixar a galera Mais imbecil possível Voltando então O assunto analógico e tal Deve ter 16 minutos E eu falei nada ainda, né? Cara, só fico falando aí Repetindo as frustrações dele Porque ele não tem prêmio E o... A banda então aqui dentro Concentra muito mais, cara Não é porque gravou Separado ou junto, não Ah, gravação analógico É rock e é tudo junto Não Pode gravar separado Por exemplo A gente tá refazendo O disco da minha banda Eu tô gravando tudo Separado Batera, guitarra, baixa E o Gastão grava o teclado Eu botei o metrônomo Com a guia Falando a guia assim Cantando a guia E vim gravando Batendo, tocando tudo Tudo coisado O Maninho vai vir E fazer um vídeo pra nós E pra documentar essa porra E na hora de você tocar, cara Não tem como errar Então você tem que concentrar Muito na música Vai entrar no refrão Explodir pra caralho Aqui Caixou no refrão Voltei Sacou? Pra você criar a música Fazer ela acontecer Resultado A minha banda Por exemplo Tirando o violino Que ainda não aprendi Não vou reprender o caralho Não aprendi a tocar O solinho besta A pegada tá Muito melhor, cara Do que quando eu gravei Pelos Coco E editei no programa Foi uma puta gravação Eu sempre gostei da gravação Mas agora tá Muito mais expressivo Sacou? Então tá muito melhor Então o que aconteceu O que aconteceu agora? Estou gravando em analógico Então tá muito melhor em analógico Beleza? Só pra fechar o vídeo agora aqui Eu vou falar isso Então quando a banda Grava em analógico Ela vai gravar melhor Só que Tirem as crianças da sala Como diz aquele cara lá Porque a molecada Que escuta Lembra o figode Não sabe Que aquela bateria lá É toda editada Toda no tempo Toda trigada Perfeita Como ninguém toca O que a bateria do Lembra o figode É bom? É incrível Eu tava lá no Rock in Rio Viu o cara tocar É incrível o cara tocando Tem vários bateristas aí Que você fica de cara Com o cara tocando Mas som de bateria de verdade Muita gente não tá sabendo O que que é Gosta comer McDonald's Imagina um cara Que só come McDonald's E fica analisando O gosto dos hambúrguos Não, eu gosto do McMelt Eu gosto do McFucking Chicken Aqui, ó Nossa, cara Aquele McDonald's Eu acho que tem um sabor melhor Não, não O cara que come só McDonald's Que é gordura, açúcar E sal puro Só isso Só isso que tem no McDonald's Gordura, açúcar Quando tem Gordura, açúcar e sal Gordura, açúcar e sal Só isso que tem Nos hambúrguos do McDonald's Essência e gordura, açúcar e sal Só isso O negócio nem estraga, né? Então o cara que come só aquilo Não pode nunca Ir pra um restaurante E comer um negócio Bom mesmo Foda Pagar 300 pau no prato Paguei 300 reais Que, ó Tem gosto de nada Garçom, me dá um sal aí, cara Dá um bacon aí Uma mais Opa, agora começou a dar sabor Nesse prato, hein? Pelo amor de Deus Um restaurante tão caro desse É essa galera que fica aí Falando esse tanto de merda aí Quando você grava em analógico Você vai ter a banda tocando A banda se expressando ali dentro Então pra você conseguir ouvir isso Você precisa ter um paladar Também Adulto Não um paladar infantil, né? Paladar infantil Então quem escuta essas bandas Muito Processadinhas Tem um paladar infantil Pra música O cara escuta um som de bateria De verdade Ele não gosta Ele escuta um cara Tocando de verdade na frente Ele não gosta Aí não dá pra fazer nada, né? Bom, e o analógico Então não deixa você ouvir É Não permite Que você faça Uma gravação De plástico Você pode trigar a bateria? Pode Pode É feio pra caralho Mas você pode trigar sim A L-Cintense É horrível A bateria da L-Cintense Eu amo a L-Cintense É incrível Mas o som de bateria Cara Nossa senhora Não dá pra engolir não É difícil pra caralho Tô falando dos primeiros discos Eu só escuto os primeiros discos Das bandas São sempre os melhores discos Não gosto de escutar discos novos Não gosto Não escuto mesmo Foda-se Só Noradiones E Foo Fight Foo Fight Eu escuto o disco Tudo bem Tranquilo? Então Galera Qual que é melhor? Analógico ou digital? Analógico Outra coisa Pra finalizar ali O papo ali Sobre timbre O digital Os plugins Trabalham numa região Super confortável Que um equipamento Analógico Trabalha Então Se um cara malvado Quiser comparar O analógico Com o digital Ele vai conseguir E você não vai ouvir diferença Porque ele vai trabalhar Naquela região ali Super confortável Agora Se você meter uma bateria Socar ganho na mesa Socar equipamento Socar compressor Socar reverb Socar O som da bateria Vai ficar bonito Não tô falando de distorcido Bonito Grande Gigante O ronzão Chegando mesmo ali Com força Usar o equipamento Mesmo Pegar Gravar Uma voz Uma voz Bonita Cara E meter um compressor Maravilhoso Ali no negócio Meter um Xpender E meter outro compressor Botar um slap delay Botar um negócio assim Cara Você não reproduz isso No digital Não consegue Porque O seu trabalho Já tá impresso Ali na hora de gravar E aí Não vai fazer mais O digital Trabalha na região de conforto Então você consegue Fazer um trabalho Ok Dentro do plugin Dentro do inbox Tranquilamente Cara Tranquilamente Um trabalho ok Tá Minha opinião seria Trabalho em inbox Cara Seriam pra bandas Que não tão nem aí Pra timbre Que não ligam pra timbre Então todas essas bandas Que mixam em box Não tão ligando pra timbre Só querem fazer o trabalho Ok ali E Voltar ao paladar infantil Tem outro tipo de paladar Também Que a galera Escuta muita coisa Principalmente Brasó Cola Que não foi usado Muita coisa Porque a galera Não sabe mesmo Mas aí virou Grandes discos Grandes nomes E você Acostumou Com aquele som Bundinha de peru E aí pra você Quando processa Você não gosta Sacou Quando chega junto ali O cara Ai meu Deus Tira esse efeito aí Muita coisa Isso é muito rock and roll Tá Mas aí quando você põe Um negócio fodão lá No mesmo estilo Dos Estados Unidos O cara Acha legal Aí fica assim Como é que eu vou chegar Nesse timbre Cara Preciso fazer aquele curso ali Como chegar no timbre Em 40 minutos Então pra timbre Também É muito melhor Já alcança Muitas coisas E mais características Sua Não esqueça disso Não esqueça Do meme Do Buzz Lightyear Tem um Tem um milhão Aqui embaixo Então você não é nada Porque tem milhares De pessoas Igual a você Tem 400 mil Músicas sendo postadas No Spotify Feitas da mesma maneira Então bicho Hoje Não dá pra brincar disso De ser igual A todo mundo Então tem que ser diferente Tchau Obrigado.